Olha, ele vai embora, olha como ele tá retinho, olha. Se tiver acelerador no pé, é só acelerar. Acelerador no pé? Se tiver acelerador no pé, é só acelerar. Se tiver acelerador no pé, é só acelerado no pé, é só acelerar. Já acelerado o pé. Não precisa, não me desculpe, não me desculpe. Eu entendi nada, vou tentar AK, é só acelerar. Se tiver acelerador no pé, então meu preso acelerado vai dar a risa. erkende, agora! Tive acelerador no pé. É o tempo, é o tempo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Amém. Obrigado.